Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, está começando mais um pós-jogo do Dieguinho aqui no canal. E bom, futebol ele é bacana, ele é o esporte mais apaixonante, porque ele é o esporte dos detalhes. Ele é o esporte mais democrático, é onde o pequeno, eu digo até fisicamente ganha do grande. É o esporte que agora tratando de instituição, o pequeno também ganha do grande. Hoje, às vezes você joga melhor com o adversário e não vence, e para mim foi o que aconteceu hoje. O Vasco foi muito superior ao Botafogo, fez disparado a sua melhor partida no campeonato, disparado, disparado. E a segunda menos pior, vão votar, não como o melhor, foi o time sub-20 também. Os 30 primeiros minutos ali que o Vasco jogou contra o Flamengo, envolveu o Flamengo. Depois tomou o gol, o time sentiu. E não fez uma boa partida, mas também não fez uma péssima partida. Lembrando que era um time cheio de meninos, né? Então, há de se dar um desconto. Você vê que era menino contra menino. Mas, enfim, esperava-se para o AB hoje muito mais, era desempenho, né? Porque a gente já sabia que a Vaca praticamente ia ir para o Brejo. Mesmo que o Vasco ganhasse hoje, ele era o quarto colocado do campeonato. Ficaria ele atrás ali do Volta Redonda, do Fluminense e do Madureira. Então, deve ter que torcer para, no mínimo, dois tropeços na última rodada. E, sinceramente, dar essa bola na bala não vale para troca nenhuma, né, rapaziada? Mas, enfim, o primeiro tempo do time do Vasco ali, 21º minuto. Lembrou muito de jogo contra o Flamengo, em cima, em cima, em cima. Depois o Botafogo, depois da parada técnica, o Botafogo começou a achar um pouco mais o jogo. Teve o lance do Vinícius ali com o Ribamar, fez uma jogada meio maluca. Foi dar uma pedalada, trupicou na bola ali. Se embolou com o jogador do lateral direito ali do Botafogo. Deu sequência, deu um passo para trás. O Vinícius vai e chuta a bola na trave. Faltou sorte para o Vasco também. Não fez gol. Pouco depois, o Botafogo também bota uma bola na trave, uma bola vadia. Um cruzamento ali da falta lateral. A bola passa por todo mundo, bate na trave. Se faltou sorte para a gente, nos veio sorte no final. E pouco depois, o Botafogo colocou mais uma bola na trave também. Então, falar de sorte na partida de hoje é meio complicado. Até porque se você for conversar com o Botafogo, ele vai falar Ah, eu ganhei o jogo e ainda botei duas bolas na trave. Então, ele vai achar que tem razão. Então, do mesmo jeito que faltou sorte para a gente usar as duas bolas do Vinícius, a gente também foi coroado com duas bolas na nossa trave, que poderiam ter entrado também. O Vinícius depois de novo ali, o cruzamento do Caio Tenor ali da direita, ele meteu uma letra muito bonita, o gatito toca na bola, bate na trave e sai. No primeiro tempo, o Vinícius foi o melhor jogador do Vasco, junto com o Andrei, que para mim, no contexto, foi o melhor jogador do Vasco disparado. O Andrei deve ter roubado hoje umas sete, oito bolas. Era um jogador que construía o jogo por trás, chegava à frente às vezes também. Errou um passe ou outro bolo, tentou virar uma bola ou outra. Mas porque o Andrei procurou o jogo o tempo inteiro, acho que mesmo... E eu acho que o Andrei achou a posição dele, porque o Andrei sempre joga ele como segundo homem, às vezes até como terceiro, né? Então, eu acho, cara, que o Andrei tem essa questão de construir o jogo, por trás, e se abrir, ele sabe chutar. Eu acho que é muito mais interessante o Andrei pegar a bola numa zona mais morta do campo, onde ele tem mais espaço. Muitas das vezes ele vinha no meio dos zagueiros, os zagueiros abrindo, ele pegava a bola ali e construía o jogo, e com personalidade chegando à frente. Então, acho, acho que o Andrei poderia mudar de posição e jogar de verde primeiro o volante. Ele começando a se dedicar cada vez mais, ganhar força e aprimorar os desarmes, ele tem tudo para somberência para o jogador, até porque no futebol moderno hoje, não tem mais aquele brucutu, aquele camisa 5 ali, que cara grandalhão, fortão, que só dá porrada e só acabou, né? Que hobby dá para o lado. Quem são os volantes do Real Madrid? Cross e Modric, Barcelona, Busquets e Iniesta, ou Rakitic, Xavi, um pouco mais atrás. Não tem essa figura, o segundo volante ali joga nessa função também. De Bruyne no City, Gundogan. Então, você olha os grandes times do mundo. O Verratti, o camisa 5 do Paris Saint-Germain, tem 1,60m. O que fala que o Lucas Santos é pequeno, o Verratti é mais ou menos do mesmo tamanho dele. Então, cara, eu fiquei muito feliz com a partida do Andrei hoje, de verdade, muito feliz. Estou até me alongando um pouco aqui, porque eu gostei muito do futebol do Andrei hoje, não foi pouco não. Falando da parte negativa para mim depois terminar de analisar o resto do time coletivamente, eu acho que o Caio Lopes, tudo bem, entendo, hoje foi a estreia dele, mas não fez uma partida boa e não foi por causa da cabacice que ele fez em tomando um gol, até porque, inclusive o Roger na transmissão disse que ele entrou bem no lugar do Juninho, eu discordo, discordo. Ele até deu um chute bom de fora da área ali, um pouco antes de entregar a paçoca, mas perdi a bola direto, fazendo falta, pouco, pouquíssimo acrescentou, errou muito passe bobo e negativamente também, cara, sinceramente, eu perdi minhas esperanças no Thiago Reis. O Thiago Reis é um moleque, assim, ele tem que sair do Vasco, rodar, pegar um time menor, de repente readquirir confiança, botar uma bola na rede, porque, sinceramente, não dá, cara. Primeiro que o Abel é maluco, se teve uma única besteira que eu acho que ele fez hoje, porque eu até gostei da maneira que ele botou o time, do jeito que ele escalou, mas tirando o cara, o fato dele deixar o Thiago Reis jogando de ponta, porra, eu falei isso lá no jogo do Flamengo. Primeiro que eu acho que não cabe Ribamar e Thiago Reis no mesmo time, mas se for colocar pra jogar, caramba, o Ribamar começou no Botafogo de jogador de beirada, o Ribamar virou centravantes depois, que ele começou a ganhar mais corpo, negão, altão, e pra mim, inclusive, vou repetir que eu já falei isso aqui no canal, o Ribamar joga em posição errada, ele não é habilidoso, não é, mas o Ribamar é um jogador de embalo, de velocidade, igual o Marrone, o Marrone não é habilidoso. Como é que o Marrone as jogadas que ele faz? Ele dá uma balançada e pum, estica. O Ribamar não tem esse morejo, mas o Ribamar tem uma velocidade muito grande, talvez até mais que o Marrone, e tem um porte físico. Eu lembro de uma jogada do Ribamar quando ele jogava no Botafogo, mas ele Botafogo ganhou o Internacional por 2x0, o gol dele no mundo do Camilo, lá no Beira Rio. Pô, o bola se mernava no fundo, ele vem, 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 controlou com o cara, o cara caiu e ele levou, levou e tirou do goleiro na saída. Então, eu acho que o Ribamar deveria, já que tá com o Thiago Reis, pô, bota pra jogar de beirada, entendeu? Mas, enfim, o Abel botou o Thiago Reis, o Thiago Reis não é habilidoso, o Thiago Reis não tem velocidade, que diabos ele vai ficar fazendo ali? Dava pena, quando o lateral do Botafogo arrancava o volante, o Alex Santana que jogou muito por ali, cara, dava pena. O Alex Santana tava passando igual a Ferrari, e ele vinha igual um Fusca, assim, motor estourando, ele não tem velocidade, ele não tem culpa, ele não pediu pra ser lento, Deus o fez assim. E a maior característica dele é a finalização. Então, na pior das hipóteses, o Thiago Reis tem que jogar de 9. E, de novo, o Abel me bota, o Thiago Reis pode jogar de beirada. Aí, o cara já tá mal, já não tá bem, tá sem confiança. Porra, é você também jogar o cara no meio do Leão. Não vai jogar, não vai jogar. Agora, o Thiago Reis tá indefensável? Por quê? No segundo tempo, o Abel tira o Ribamar, pra mim, errado. O Ribamar é a cabeçuda, é a porcaria toda. Mas, entre ele e o Thiago Reis, alguma coisa se espera do Ribamar. Pelo menos brigar, encher o saque, incomodar. Deixa a zaga ali preocupada, né? Você mantém, no mínimo, dois zagueiros presos nele. Ainda que ele não faça muita coisa com a bota. Mas, o Thiago Reis também não. Então, deixava o Ribamar ali, perturbando ali o zagueiro ali. De vez em quando, ele dá umas cagadas, faz uns golzinhos. E acho que ele jogou até menos pior do que o Thiago Reis. Mas, enfim, foi a única mexida que, a meu ver, o Abel mexeu errado. Tanto na escalação do Thiago, como o Beirada. E, depois, mantendo ele, tirando o Ribamar. De repente, o Abel tá tentando dar moral pro jogador, recuperar? Não sei. Mas, enfim, esses dois jogadores, especialmente... Ah, e pra fechar a parte mal. O Marrone tá muito mal. O Marrone tá muito mal. Se você não me fala que o Marrone jogou, eu não sei que o Marrone jogou. O Marrone, toda hora, pega a bola, corre, a jogada dele não dá em nada. Agora, teve uma falta, tudo bem, que ele até reclamou com o juiz ali. O juiz não deu, mas... O que o Marrone acrescentou no jogo? O que o Marrone tem acrescentado pra esse time do Vasco? E, rigorosamente, nada. Foi um jogador que acabou até a temporada do ano passado jogando bem. Mas, o Marrone tá muito mal. Muito mal. Muito, muito, muito mal. Inclusive, de novo, o Marrone jogando do lado direito. O Marrone não é jogador de ir pra um contra um, trazer pra dentro e chutar. O Marrone sempre foi jogador de força e velocidade. O Marrone é aquele jogador de jogar aberto pela esquerda e pegar a bola e arrastar e tentar cruzar pra ver que o bicho vai dar. Às vezes, quando a bola vem cruzada da direita, ele faz uma diagonal e fecha pra cabecear, que o Marrone cabeceia bem. Mas o Marrone não é jogador de pegar a bola e jogar de pé trocado. Porque o Marrone não pega a bola e vem pra dentro pra chutar no gol. No máximo, ele traz pra dentro e toca. Então, ele fica torto. O pé direito do Marrone é ridículo. Vocês já viram várias vezes aí. Ele perdeu dois gols contra o Boa Vista. Lá em Caliacica, com o pé direito. E o pé direito dele é cego. Então, esses jogadores, pra mim, fizeram péssimas partidas. O Marrone, principalmente por ser um titular, não que a partida dele tenha sido tão ruim quanto a do Thiago Reis, como eu citei, e a do Caio Lopes. Mas é um jogador que você espera alguma coisa. E o Vinícius tem entrado e tem acrescentado. Ainda é nova, inexperiente, é meio peladeiro. Mas, cara, sinceramente, o Vinícius hoje entrega mais do que o Marrone. E o Vinícius joga pelo lado direito. Então, por que não, de repente, pra mexer no time e tentar fazer uma mudança, alguma coisa? Por que não, de repente, não botar o Vinícius de Tales com o Germancano? Porque o Marrone não tá rendendo. De repente, ele precisa de um banquinho pra correr atrás. E é um jogador de velocidade, explosão. Pode ser que pegue o adversário mais cansado e consiga entregar alguma coisa. Vamos lá, Lucão. Bom goleiro, foi a primeira vez que eu vi o Lucão jogar. É tido na base como um fenômeno. Seguro, sai bem do gol. Parece que tá sempre bem posicionado. Não faz força. Sabe aquelas bolas cruzadas? Parece que ele já tava ali cruzado na mão dele. É posicionamento. Acho que no lance do gol ele deu azar. Não dá nem pra reclamar que, ah, o certo é o goleiro espalma pro lado. Você olhar o replay em câmera lenta, ele já tava caindo pra esquerda. O cara bate no contrapé dele, ele ainda abre o braço e pega a bola. Foi uma baita de uma defesa. Pô, e aí é azar mesmo. A bola volta, o jogador não bota fogo, toma até meio que um susto. A bola bate nele, encobre o goleiro e cai no gol. Então, coisas do futebol. Então, o Lucão, pra mim, bem. Caio Tenório, participativo, veloz, chega na linha de fundo, cortou algumas bolas importantes. Mas o Caio Tenório, se quiser virar um jogador de Série A, um jogador importante, até porque, pra mim, as laterais é uma crise mundial. Pra mim, a posição em mais carentes, inclusive em gigantes e europeus, são os laterais. Os laterais dos clubes top de prateleira no mundo, pra mim, são jogadores comuns. Comuns, pra quem viu o Leandro jogar, pra quem viu o Jorginho, pra quem viu o próprio Léo Moura aqui no futebol brasileiro uns tempos atrás. Sai pra fora, vem pra dentro. Tabela, dá uma panela de fundo e bota a bola na cabeça do cara com força, sem peso. Você olha o que tem no futebol mundial hoje, muito fraco. O Daniel Alves, com quase 40 anos, jogando de lateral, tá? Porque no meio-campo o Daniel não entrega. Ainda é um dos melhores laterais do mundo, muito em função da mediocridade que existe na posição. Hoje, o Arnold, que é o melhor lateral do mundo, do Liverpool, pra mim, é um bom jogador. Ponto. Não passa disso. Mas, enfim, o Ulisses e Miranda, bem. O Ulisses é um jogador que tem me encantado. Porque eu conheço o Ulisses já de muitos carnavais. O Ulisses jogou no sub-20 até a estourar a idade e ele começou a jogar nos juniores quando ele ainda tinha idade juvenil. Então, eu vejo o Ulisses jogar já há quase 5 anos. E o Ulisses me lembrava o Odivan, aquele zagueiro grandalhão, estabanado, meio lentão. Cara, o que o Ulisses evoluiu como jogador, pra mim, foi sensacional. Constrói muito bem, toca bem a bola. Dificilmente ele rifa. Ele rola uma bola ou pega uma bola. Ele sempre procura o passe. Viu a jogada plástica dele contra o Flamengo no Maracanã. Deu um traço, virou a bola da direita pra esquerda. Na Copa do Brasil, aquele jogo que a gente foi eliminado. Desculpa, no Brasileirão que a gente foi eliminado no Palmeiras. Por vir dominar a bola nas águas, achar a pelar o atacante do Palmeiras e sair jogando. Então, o Ulisses, pra mim, o Miranda era o mais badalado. Mas, pra mim, hoje, o Ulisses tá na frente do Miranda. Sei que o Miranda é batedor de pênalti, é um zagueiro mais técnico. Mas eu tenho minhas reações por ele ser baixo. E o Miranda tem uma coisa que, às vezes, me incomoda. Ele rouba a bola e quer arrancar, querer construir. E, muitas das vezes, ele tenta arrancar com a bola e perde a bola. Ou erra o passe. E, às vezes, acaba não voltando ou não consegue voltar pra corrigir a cagada que ele fez. Apesar do Miranda, quem acompanha a base, o senso de recuperação dele é maravilhoso. Me lembra, pelo amor de Deus, muito de longe. Não dá pra comparar um jogador com o outro. Mas o Dedé tinha muito isso. O cara botava na frente e falou, já era. O Dedé vinha do lado e, pum, limpava. O Miranda faz muito isso. Alexandre Melo. Cara, lateral alto, tem um bom porte físico. Muito veloz. Se apresentou pro jogo o tempo inteiro. Não afinou. Foi pra dividida. Ganhou quase todas. Porém, achei que jogou melhor que o Caio Tenório. Mas, pra lateral, cara. Lateral, pra mim, a maior característica do lateral tem que ser cruzamento. E o Alexandre Melo, pelo menos as duas partidas que eu vi dele, tá cruzando muito mal. O chute dele, então, pifio, ridículo. Todas as bolas que ele tenta chutar. A bola que ele chutou, que deu até o Mulher em perigo ali, que a Zagre bota fogo e rebateu. Aquela bola ia sair quase pra bandeirinha no escanteio. Chute todo torto. Teve um chute de fora da área que ele tentou que a bola saiu repicando. Então, se melhorar a finalização, que o lateral até chuta pouco a gol. Mas, principalmente, o cruzamento, o Alexandre Melo, cara, tem tudo pra poder ser um bom lateral. Acho que merece mais oportunidades. De repente, insistir um pouquinho mais com ele, deixar o Henrique no banco. Mas tem futuro, tem futuro. O Juninho vinha fazer uma boa partida, dividiu uma bola ali. Aparentemente, não preocupa, foi um entorce no joelho. Andrei, já falei. Marco Júnior não fez uma partida ruim, mas também não fez uma boa partida. Se apresentou, tentou. Foi uma partida ok. Um fedeu, não cheirou. Thiago Reis, já falei. Iba Amar. É aquela novela. Briga, briga, briga. Muita transpiração, mas pouca inspiração. Até fez uma jogada ali com o Vinícius, com a bola na trave, mas mal. Vinícius, grata surpresa, tá evoluindo, tá amadurando, já falei. Marrone, já citei. O Caio Otis, também, já falei. E pra finalizar o Tales. O Tales, assim, sinceramente, tecnicamente, futebol, a gente tem que parar com isso também. A gente colocou o Tales numa prateleira. O moleque fez, acho que foram 10 ou 12 jogos só com a camisa do Vasco ano passado. Já virou um semideus, até porque a gente é muito carente. Inclusive, eu tenho um autógrafo dele aqui. Eu gosto do Tales, tá? Entenda isso como uma crítica construtiva. Mas o Tales, cara, desde que ele voltou esse ano, teve a contusão e tal, tá? O Tales é um jogador que ele não se omite do jogo. Ele tenta, tenta e tenta. Mas o Tales não produz quase nada. Às vezes ele dá um drible, aí depois tenta dar mais um e perde. Ou ele dá um drible e tenta tocar e toca errado. Ou ele dribla um, dois, aí tu fala jogadaça. Aí ele chuta mal. Então, ele até tenta, como eu falei. Ele tenta, ele consegue o drible. Nem sempre, porque tem vezes também que ele tenta e não consegue. Mas, pra expectativa que nós temos em cima do Tales, acho que ele tá jogando muito aquém. Então, pra finalizar a obra agora, o resultado pra mim é muito injusto. O Vasco fez uma ótima partida. Não mereceu perder. Foi disparada a melhor partida do Vasco. E, sinceramente, o time principal, ele deveria ter vergonha de olhar pro que os moleques tão jogando. E ele fala, irmão, não tem como. O nosso futebol tá sendo ridículo, escroto. Pra dar uma expressão, pra fechar meu vídeo aqui. Ver o time principal do Vasco jogar hoje, da câimbra, nos olhos. E o time sub-20 do Vasco hoje, pra mim, encheu meus olhos. Time principal do Botafogo, tá? Não era sub-20. Então é isso, rapaziada. Essa foi minha análise da partida. Tamo junto. Um, dois, três. Futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, chega em volta. Vasco. Tamo junto.